Um caso misterioso, um caso intrigante, que nós vamos acompanhar neste programa até o fim. Ouçam o que eu estou dizendo, Brasil. Ouçam todos vocês. Precisaremos ter muita perspicácia, muita parcimônia, tranquilidade e, por mais que seja quase que impossível, frieza para não perder o foco. Se nós perdemos o foco da história, nós vamos perder a argumentação para cobrar a justiça da sua responsabilidade. Para e passo, tudo isso acontece no Brasil, aqui em São Paulo. Essas duas meninas lindas, Rebeca e Raquel, foram vistas entrando. Polícia está chegando lá? Me dá imagem da polícia dentro da comunidade primeiro. Polícia dentro da comunidade com Bernardo Armani. Operação da polícia dentro da comunidade. Atenção, Brasil. A informação que eu tenho agora é que a polícia acaba de ser chamada pela mãe das gêmeas, Raquel e Rebeca. E vão entrar na comunidade porque, nesse momento, a informação é que as meninas estariam. Exatamente essa divisão. Pode botar essa divisão. Está perfeito assim. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Se der para botar agora a borda em cima e embaixo, para aparecer melhor o rosto da Rebeca, embora sejam gêmeas, é fácil do povo identificar e fazer a denúncia para a polícia. Polícia parece que vai entrar agora na comunidade. Polícia parece que vai entrar agora na comunidade onde estariam as gêmeas Rebeca e Raquel. A mãe recebeu agora uma mensagem. Nessa mensagem consta que as meninas estariam trancadas no local com outras moças que não conhecem e estariam sendo mantidas em cárcere. Estariam sendo mantidas em cárcere durante um baile funk foram levadas e agora o Cidade Alerta está lá. Já posso botar o helicóptero no ar? Já posso botar o helicóptero no ar? Dentro de instantes. É, tem que trazer um pouquinho mais para a direita. A gente está acertando, gente. Eu peço a compreensão de vocês só para que todas as fotos sejam mostradas para que as denúncias cheguem até a polícia. Essas duas meninas, Raquel e Rebeca, estariam em perigo. Raquel e Rebeca estariam em perigo em Guaianazes, agora a São Paulo. É para lá onde a polícia está indo. Bernardo Armani agora acompanhando uma operação. Eu já tenho a Zanqueta ou não? Como é que a história já tem imagens das buscas pelo caso Sofia? Põe no ar a bomba, põe no ar a bomba. Cadê a imagem, por favor? Atenção, Brasil. Buscas agora pelo corpo da menina Sofia. É a primeira pista palpável depois de um depoimento bombástico da Babá. É nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira pode chegar ao fim, depois de muita expectativa. Obrigado, Clebão. Depois de muita expectativa, depois de muita aflição, a polícia chega até uma área de mata. São imagens exclusivas do local onde estaria o corpo da menina Sofia. Percival de Souza, nós estamos possivelmente diante de um final trágico, de um final triste. Policiais agora no meio da mata. Ali estaria, de acordo com as informações extra-oficiais, a última morada da menina Sofia. Vamos acompanhando com calma. Vamos acompanhando com cautela. Vamos acompanhando com sapiência. São imagens que estão chegando agora. A Gracie está indo para lá já? É bom botar por telefone já, hein? É bom colocar a Gracie por telefone já. Estourou agora isso, gente. É o ponto alto do caso. Mais até do que prisão, nesse momento é preciso do corpo. Para que haja um inquérito mais robusto. O cadáver fala e fala muito. Percival, a Gracie está indo para lá agora. São imagens direto da Paraíba, Brasil. Fala, Perci. Pois é, as buscas estão sendo feitas com bastante intensidade nesse local, a partir de um raciocínio que a polícia já faz com base numa certeza. E essa certeza qual é, Abate? Sofia entrou na casa. Sofia entrou andando. Sofia não foi vista saindo da casa. Conclusão da polícia. Ela saiu da casa transportada. Pode ter sido colocada num carro e levada para um lugar mais distante, que poderia ser este aí que nós estamos mostrando a imagem. Além disso, a certeza gira em torno daquilo que nós já havíamos dito aqui no Cidade Alerta, Abate. O Tiago, o Tiago estava dentro da casa. Quer dizer, não há como explicar isso. Atenção, Perci. Perci, atenção, Perci. Atenção, Perci. Atenção, a informação de agora. Polícia acaba de ser vista na casa de Tiago Fontes e a polícia saiu em disparada para essa área de mata. A polícia acaba de sair em disparada para essa área de mata, mas a informação é de que seria encontro de cadáver. Informação preliminar é que o corpo da pequena Sofia pode ter sido encontrado agora. Vamos com calma. Não podemos meter os pés pelas mãos. Vamos acompanhar o desdobramento do caso. Afinal de contas, estamos já aguardando pelo término deste caso, há três meses, para dar uma resposta, sobretudo, para a mãezinha, para as irmãs da menina Sofia e para todo o Brasil que está comovido com essa história. O anúncio poderá ser feito a qualquer momento. Essas imagens estão sendo feitas à distância devido ao risco da região ter alguém escondido, alguém estar transportando esse corpo depois de meses para tentar atrapalhar o trabalho da polícia, uma vez que a investigação hoje, com a entrevista coletiva da Polícia Civil, deu um passo gigante, deu um salto gigante. Enquanto isso, nós vamos também, Brasil, preste atenção, para Guaianazes. Em Guaianazes, uma comunidade agora, duas meninas de 12 anos gêmeas, Rebeca e Raquel, estariam pedindo socorro. Eu já tenho a Luísa Zanqueta? Luísa Zanqueta, boa tarde. Zanqueta, a polícia chegando no local, é isso? Oi, Bate, boa tarde para você, boa tarde a todos. A polícia está vindo, primeiramente, aqui na casa da mãe das gêmeas, a Raquel e a Rebeca, que têm apenas 12 anos de idade. Duas garotinhas que foram a um baile funk e, de repente, sumiram. Estão há uma semana desaparecidas. Só que a mãe tem novidades, porque nessa noite, elas teriam participado de uma transmissão ao vivo, Bate. Uma delas aparece em uma foto, a Raquel. E depois disso, elas teriam sido arrastadas pelo cabelo para um lugar que fica dentro de Guaianazes, também na zona... Aliás, dentro de Cidade Tiradentes, onde acontece o baile funk, numa rua onde a mãe sabe que existe uma adega. Porque nessa foto que um parente deu um print, elas aparecem em frente a uma adega. Essa é toda a informação que essa mãe tem, assim, de pista, né? Digamos assim, mais concreta. Só que agora, né? Que o assunto, que o caso está sendo divulgado no Cidade Alerta, o telefone deles não para. Todo momento, eles estão recebendo informações, né? Sobre os supostos paradeiros das duas. A Rebeca teria se comunicado com a irmã mais velha, dizendo que estava correndo o perigo. Ela disse, não sei onde estou, fui, vi uma menina de cabelo cacheado, morena, não sei quem são. A Raquel estaria em um outro lugar, elas estariam em casas diferentes. Aí a mãe já começou a ficar aflita, toda a família já não sabe mais o que pensar, né? A Aline aqui, a mãe dessas duas gêmeas, está desesperada, bate aguardando pela chegada da polícia, porque ela quer ir pessoalmente nesse lugar que fica lá em Cidade Tiradentes para conferir de perto e ver se essa informação realmente bate. De repente, elas estão correndo perigo dentro dessa comunidade. E, afinal de contas, estamos falando de duas garotinhas, duas crianças, 12 anos de idade, que estão presas, sendo mantidas em cárcere privado. Agora, Aline, me conta um pouquinho, né? Você recebeu mais alguma novidade? Eu vi você comunicando com o seu filho ali. É, então, mandaram dizer agora que estava na casa de uma tal de Té. Que ela estava na casa de uma tal de Té. A gente está ligando, mas a pessoa não atende o telefone. Só isso, só. Bom, você chegou a ir até um baile funk, você pegou a Raquel pelo braço, ela teve contato com uma das filhas Bate, elas sumiram dia 14 de setembro. Aí, o que essa mãe fez? Ela foi até um baile funk aqui da região e ela encontrou a Raquel nessa festa. Ela pegou do braço da filha e disse, chama a Rebeca, vamos voltar para casa. E a Raquel teria concordado em voltar para casa. Só que daí ela passou mal, imagina o estado, já estava aflita. Ela, quando chegou lá naquele lugar, ela passou mal. E aí, nesse momento, a Raquel sumiu. E a Rebeca, que estava junto com ela, também não voltou. Então, desde aquele dia, você está aflita. Porque, novidades mesmo, você teve só agora, quase uma semana depois. Isso, só agora, só depois de uma semana. Todos os dias eu recebo informação, né? Mas nenhuma concreta, né? Um viu em um lugar, outro viu em outro. Mas, na verdade, com elas mesmas, eu não falei, né? Não tenho falado. É só as pessoas que mandam, é por mensagem, por escrito. Então, não dá para saber se é uma pessoa se passando por elas ou se é elas mesmas que estão mandando a mensagem. É, tem mais esse detalhe, né? Elas não têm certeza, Bate. Conversei com a Raíssa, irmã mais velha. E ela achou aquelas palavras que a pessoa estava utilizando na rede social um tanto sérias demais. Parecendo ser um adulto, escrevendo. Então, tem mais esse detalhe. Será que realmente é a Rebeca quem está se comunicando com a família? E tem outro detalhe, que no dia que elas desapareceram, elas pegaram a chave de casa escondido. Quem estaria por trás disso? Porque são duas gêmeas com 12 anos de idade. Quem fez esse convite para elas saírem de casa e irem até o baile funk? Tem mais gente envolvida nisso? Com certeza, né, Dona Aline? Ah, sim, com certeza, né? Porque, como vocês falaram, são duas crianças, né? Então, não teria a mentalidade de ficar até agora por aí, né? Sem roupa, porque elas saíram com a roupa do corpo, sem documento, né? Não teria essa mentalidade para ficar aí na rua. Então, certamente tem alguém, né? Por trás de tudo isso e essa pessoa que eu assisti, estiver vendo, né? Que devolva minhas filhas para elas verem embora para casa, porque eu estou desesperada. E, infelizmente, a Rebeca, ou a pessoa que está utilizando a rede social, ela não informa uma localização precisa desse lugar. Ela diz que não sabe onde está, não sabe onde foi parar. Mas a Aline, né, a mãe, tem essa suspeita de que essa adega que fica em Cidade Tiradentes seja um ponto de referência ao menos. Pois ela foi vista, a Raquel, ao menos, foi vista pela última vez nesse local. Isso. Ontem me mandaram por volta das 1h30 da manhã, né? Algumas amigas dela que têm o Instagram. E viram essa foto, né? Lá nessa adega e mandaram pra mim. O estranho é que quando as pessoas que ela conhece, né? Que sabem que a amiga delas entra no Instagram, em seguida só dá tempo de tirar alguma foto, porque direto eles já bloqueiam a pessoa na mesma hora. Então hoje não tem mais nem ninguém pra falar no Instagram, porque foi todo desbloqueado. Até as amigas que eu conheço também estão todos bloqueados. Bom, Bate, é uma situação bem tensa, né? O clima está bem pesado por aqui, essa família não sabe mais o que pensar. E nós estamos aguardando a chegada da polícia pra acompanhar essa mãe, porque imagina ela se arriscar, né, de ir sozinha até lá. Ela quer encontrar as filhas, quer que elas voltem pra casa. E se foi mesmo a Rebeca quem se comunicou pela rede social, ela escreveu ali, eu quero voltar pra casa. Essa mãe tem esperança de que, né, se elas estão vivas e bem, que essa pessoa que está mantendo as duas, ou esse grupo, a gente não sabe se é uma pessoa, se são mais pessoas, que libertem as gêmeas. Doze anos de idade, Bate, em algum lugar de cidade Tiradentes, que, né, é um bairro extenso, perigoso. A gente sabe, né, tem notícias também de que pode haver um baile funk perto desse local. Hoje, sexta-feira, pode acontecer outro baile funk. Agora, o que está acontecendo com essas garotas? Por que? Ela diz que tem medo, ela não consegue falar. Ela disse que não sabe onde está a Raquel, a Rebeca, né? Imagina a aflição, ela disse, peguei o celular escondido pra falar com você, com a irmã mais velha. Tudo está passando pela cabeça dessa família nesse exato momento. Nós vamos aqui ficar, né, acompanhando de perto, mostrando ao vivo toda essa busca, até, quem sabe, diminuir, né, conseguir, portanto, encontrá-las. Acabar com essa aflição, não é nem diminuir, é acabar com essa aflição, né, Lia? É acabar com a aflição, né? Porque é desesperador, não desejo isso pra ninguém. É desesperador, você não come, você não dorme, você não vive, né? Eu estou nesse dia tudinho, que parece, eu estou abaixo de calmante, porque é muito difícil, muito difícil mesmo. Tem sido noite, parece que é extensa, né? O dia amanhece aí, mas sem resposta, sem direção, sem saber pra onde ir, pra onde procurar, né? Quem recorrer, quem recorrer. E aí, graças a Deus, né, que eu tinha o contato de vocês, e tenho contato, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, né, pela prontidão de estar aqui, de se localizar, até aqui a minha casa, pra estar fazendo essa reportagem, pra estar me ajudando, né, assisto vocês e sei que através de vocês eu vou encontrar elas. É, e o que parecia ser uma rebeldia de adolescente, porque em um primeiro momento elas apareciam ali felizes, nas postagens, ao lado de outras garotas, né, novas, menores de idade como elas, agora já começa a ganhar contornos de gravidade, Bate. E é essa aflição, é essa preocupação dessa mãe, porque a filha, ao que tudo indica, não está bem, corre perigo nas mãos de sei lá quem, ela não faz ideia quem sejam essas pessoas que estão mantendo essas duas gêmeas em cárcere privado, em uma casa, em locais diferentes, nem na mesma casa a gente pode dizer, porque se for a Rebeca quem está enviando essas mensagens, elas estão em lugares separados, Bate. O Zanquieta, eu já volto com você aí, cadê a mensagem de socorro? Pode mostrar a mensagem de socorro que a mãe recebeu agora, ó. Três e meia da tarde, oi, me ajuda, por favor. Não sei onde estou. A mãe pergunta, está onde, em que lugar? Tira uma foto, eu te busco. Ligação de áudio iniciada, elas não atendem, interrogação. A polícia vai entrar na comunidade, o problema é que começou a chover, mostra a imagem do helicóptero, por favor. Começou a chover aqui em São Paulo, não é isso, Ligerô? Luísa Zanquieta, a polícia agora é a chance. A mensagem, cadê a mensagem de pedido de socorro, por favor? As meninas, a rede social das meninas mandou uma DM, uma mensagem privada para a mãe, dizendo o seguinte, oi, me ajuda, mãe. Por favor, não sei onde estou. Aí diz, está onde, em que lugar? Tira uma foto, eu te busco. Tem mais mensagem ou é isso? Não sei onde eu estou. Você estava com quem? Está falando pelo celular de quem? A Raquel não está com ela? As irmãs foram separadas? Meu Deus do céu, que comunidade é essa de Guaianazes, gente? Que comunidade é essa de Guaianazes, hein? Ô, Zanquieta, que comunidade é essa que as meninas estão? A polícia tem que entrar lá, Zanquieta. Bate, sim, sim, a gente está passando aqui o endereço certinho para a Cidade Tiradentes, viu, Bate? Aqui na Zona Leste nós estamos em Guaianazes, elas moram em Guaianazes, mas elas estariam em um lugar que fica em Cidade Tiradentes, outro bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Os policiais estão anotando aqui o endereço para ver se a gente consegue acessar esse local, porque seria uma rua onde funciona bailes funk, né? Onde eles organizam bailes funk. Inclusive, elas teriam visto, teriam aparecido em transmissão ao vivo. Oi, Bate. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos fazer o seguinte. Passa o endereço, por favor, para a nossa equipe, onde as meninas estariam, na verdade, separadas, né? Onde estaria a Rebeca. Raquel não está com a Rebeca. Elas foram separadas na comunidade. Eu acho que se a polícia não subir logo o helicóptero Águia, se não subir logo o helicóptero Águia, a gente pode fazer o seguinte. Olha só, mandar o helicóptero sobrevoar justamente o local onde estariam as duas meninas, a Rebeca e a Raquel. Não é isso, ô Zanqueta? Você não acha uma boa ideia? Acho uma boa ideia, sim. Nós temos o nome da rua, a gente pode passar direto para o helicóptero, Bate, porque mais reforço pelo ar por terra é melhor. Nós não sabemos quem está por trás disso, se seria amigas, né? Conforme algumas informações aí chegaram, seriam amigas que elas teriam feito em bailes funk, mas, ao que tudo indica, não seriam tão amigas assim, porque a Rebeca disse que não estava conseguindo sair daquele local, mal podia se comunicar, não sabia onde estava, teriam sido arrastadas pelos cabelos para esse barraco, enfim, para esse lugar dentro da comunidade. Então, isso começa a preocupar, né? A família, agora a polícia está aí se debruçando também nesse duplo desaparecimento, estamos falando de duas gêmeas, 12 anos de idade, que estariam em locais diferentes. Não sabemos ao certo, né, por que que a Rebeca foi separada da Raquel, elas teriam, a Raquel ao menos teria aparecido em uma transmissão ao vivo, né, numa live, uma foto dela com uma menina que ninguém sabe quem é, a família desconhece, então, assim, se tivesse sido apenas uma rebeldia de adolescente, ela não estaria pedindo socorro pela rede social, né, Bate? E agora, nós, com o apoio aqui de três viaturas da Polícia Militar, podemos, quem sabe, chegar mais perto dessa rua e desse lugar, por quê? Nessa transmissão ao vivo, ela aparece em frente a uma adega, né, a mãe tem esse endereço, que seria uma importante pista. A gente já parte, portanto, desse ponto de referência, uma adega que fica nessa mesma rua, onde, né, que o fluxo toma conta ali do baile funk, à noite elas poderiam, né, estar nesse baile funk, e lá conheceram, quem sabe, alguém aí mal intencionado, que puxaram elas pelos cabelos, como elas disseram, e estão mantendo as duas em cárcere privado. Zanqueta, vou voltar já com você, vem pra mim, por favor. Algumas regiões ficam com a programação local. A gente tá indo pra lá, ó, pode dar imagem do helicóptero, por favor? A gente tá indo pra comunidade, onde estariam as duas meninas agora pedindo socorro, hein? As duas meninas estão pedindo socorro dentro de uma comunidade, em Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Passa o endereço, por favor, passa o endereço, por favor, pro helicóptero. A gente pode ter já essa imagem, essa visão privilegiada do local. Por favor, se você estiver agora com a Raquel e com a Rebeca, coloque as meninas em liberdade imediatamente, solte as meninas, preserve a integridade física das gêmeas, porque a polícia tá indo pro local. Então, se vocês soltarem agora as meninas, pra que as meninas reapareçam pra família agora, vocês vão evitar uma grande confusão com a polícia. Vocês vão evitar uma grande confusão com a polícia. Então, por favor, eu peço... Pode cortar pra Zanqueta, enquanto a gente tá chegando na comunidade. Fala, Zanqueta, a mãe tá apavorada, tadinha, a mãe tá desesperada. Tem que entrar lá, a polícia tem que entrar nessa comunidade. Se tem o endereço, vambora. Tem que tirar essas meninas o mais rápido possível. São duas meninas doces, meninas amadas, com família. Essa mãe precisa ter hoje ainda essas filhas de volta. Eu tenho certeza que o nosso povo, que a nossa audiência, vai contribuir pra que essas meninas sejam resgatadas. E agora? Nós vamos pra lá agora com o helicóptero e a polícia também vai invadir. Não tem outra. Se tem essa informação, se tem o pedido de socorro das meninas, a mãe com o boletim de ocorrência nas mãos, a mãe tá confirmando que as duas filhas estão trancadas dentro dessa comunidade da Zona Leste. É bom, se você tiver com essas meninas, que vocês a devolvam imediatamente. Tô esperando você, Rafa. É bom que vocês devolvam as meninas imediatamente. Até porque vocês estão mexendo com duas crianças de 12 anos de idade. Fala, Luísa Zanqueta. É você a nossa repórter da hora. Fala, Zanqueta. Bate, a gente tá só aguardando aqui o ok do comandante pras viaturas conseguirem, portanto, nos acompanhar nessa busca. Ela está, a tenente ali, está se comunicando por telefone. Já, já, ela vai confirmar pra gente se nós podemos ir até lá, pois é um local que oferece riscos, tanto pra nossa equipe de reportagem, quanto pra própria mãe, que faz questão de ir em busca dessas filhas. Ela já está preocupada, a noite está caindo, o dia começa a escurecer. Quanto mais tempo a gente perde, mais difícil fica de achá-las ainda hoje. Imagina se elas estão lá presas em algum lugar, assim, incomunicáveis praticamente, porque a Rebeca disse que estava com o celular da Raquel, não sabia onde a Raquel estava, que ela não sabia quem eram aquelas pessoas que separaram as duas, que estão prendendo elas nessa casa, né, nesse lugar que provavelmente fica, portanto, ali em Cidade Tiradentes. Então, assim, são informações desencontradas de alguém que realmente está com medo, pedindo socorro e não conseguindo falar muito bem, com medo, né, imagina ali pegando o celular às escondidas para enviar mensagens à irmã mais velha. Então, assim, todo cuidado, toda cautela é pouco, até porque se a polícia, né, for conosco invadir o local, nós temos aí, né, quem sabe, a chance de descobrir esse local, né, esse lugar que elas estão sendo mantidas reféns, que nós não sabemos se podemos chamar de cativeiro, talvez, né, Bate? Então, o desaparecimento começa a ganhar contorno, sim, de uma gravidade preocupante. Deixa eu confirmar, tentar ver aqui se tem mais uma resposta do comandante. Ela estava passando o endereço para ver se é possível essa investida da polícia com a nossa equipe de reportagem. Ainda não temos? É, pedi para aguardar um pouquinho. Hã? Já. É, ela, a... A atendente aqui, ela está no celular, mas é... Daqui a pouquinho ela vai passar para a gente, então, Bate. Mas a gente está torcendo para que não demore muito, né, pois é aquilo que a gente sabe. Desaparecimento é assim. Quanto mais tempo passa, mais complicado vai ficando, mas menor a chance de encontrar, né, o desaparecido com vida. Imagina ela que por volta de 13h30 da tarde desta sexta-feira, a Rebeca estaria pedindo socorro. Já se passaram aí algumas horas, não sabemos onde está a Raquel. A Raquel que apareceu em uma imagem, uma foto, acompanhada de uma menina, também, provavelmente, ali, ao que tudo indica, menor de idade, que a família não sabe quem é. Elas estavam em um baile funk, novamente, seria ao menos o segundo baile funk que elas teriam frequentado nessa semana. A mãe, como vocês podem ver, o Anderson Puga aqui, está mostrando a casa que elas moram, é essa. A mãe está, assim, com o coração na mão o dia todo, com o celular na mão também, né, literalmente, porque vocês chegaram a receber uma mensagem de que elas pudessem estar na casa de uma tal de Té, e você não sabe quem é essa Té, se é amiga, se não é? Não, nunca nem ouviu falar esse nome dessa pessoa. Mas também liga, não atende. O Samuel, que disse que a Rebeca estava na casa dele, também bloqueou. O meu filho ligou, ele já bloqueou diretamente, não deu informação nenhuma. Aquele perfil, né, utilizado supostamente pela Rebeca, nós não sabemos se é ela ou não, se comunicou de novo, mandou mais alguma pista? Não, nem respondeu mais as outras perguntas que a minha filha fez, se ela sabia se tinha alguma praca, se é longe daqui de casa, se não era. Nem chegou a visualizar e não responderam mais. Obrigado. 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 Obrigado.